O Play Agora Entrevista de hoje recebe virtualmente aqui para um bate-papo sobre a retomada das atividades comerciais o presidente da FEComércio e Mato Grosso José Wenceslau. Obrigada presidente por nos receber assim de forma virtual para falarmos sobre essa decisão do governo do Estado. Bom, um decreto que era esperado pelo setor, a gente sabe que houve essa pressão do setor para essa tomada de decisão. Eu queria que o senhor explicasse quais foram as medidas, quais foram os argumentos, na verdade, que o setor usou para que o governo cedesse. Marina, boa tarde, obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar aqui junto com você. Sempre fui seu fã e continuo aí, estou sempre à disposição. Marina, os argumentos que nós trabalhamos desde o início, voltando lá no mês de março, quando o Covid-19 chegou no Brasil, chegou no Mato Grosso, nós começamos com os protocolos. FEComércio saiu na frente de quase todas as entidades, fazendo todos os protocolos de biossegurança, onde nós apresentamos esses protocolos, tanto para o governo de Estado, como para o nosso prefeito. E foram aprovados e usaram os nossos protocolos da FEComércio e do SESC também, várias prefeituras do interior. Logo que nós retomamos parte do trabalho dos essenciais no início de abril, nós colocamos toda a nossa equipe de saúde do SESC e do Senac na rua, fazendo esse trabalho de conscientização e explicando o que que eram os protocolos via saúde desse coronavírus. E isso transcorreu o mês de abril, já no mês de maio, nós solicitamos aos nossos governantes que reabrissem, de fato, todos os segmentos. Porque o empresariado e o comerciante está preparado para receber esse novo consumidor, precisando de comprar, que estava, está represado ainda as compras e também muito cauteloso. Então, nós preparamos os empresários, os colaboradores que trabalham dentro das nossas empresas. E a grande argumento e justificativa que passou o mês de maio e passamos o mês de junho, é que o empresário, com as lojas abertas, nós cuidamos melhor dos nossos colaboradores do que as empresas fechadas e esses colaboradores na rua, em casa ou fazendo qualquer tipo de aglomeração. Os argumentos, nós fomos documentando, criando argumentos sólidos, mostrando que esses trabalhadores dentro das nossas empresas, trabalhando de seis a oito horas por dia dentro da legislação de trabalho, nós cuidamos de todas as biosseguranças. E aquelas empresas que estavam ainda fechadas, que ficaram fechadas por 190 dias, esses colaboradores estavam na rua, não estavam dentro das suas casas recluso, até porque boa parte desses trabalhadores moram em casas pequenas, ou apartamento pequeno, às vezes não tem nenhum ar-condicionado. Vai ficar dentro de casa? Não vai. Vai para a rua, vai bater uma bola com os amigos, vai fazer um churrasco, vai para o barzinho da periferia para beber uma cerveja, ou sai aí para soltar pipa ou vai até mesmo para a beira dos rios. E nós conseguimos mostrar para os nossos governantes isso, que o comércio não é proliferador do Covid-19. Então, com muito argumento, nós conseguimos convencer o nosso governador, junto com o Ministério Público e o doutor Lindotti, em fazer esse decreto que foi lançado na semana passada. Então, é isso, Marina, que aconteceu nesses últimos dias. Agora, os índices, tanto de pessoas infectadas, quanto de taxa de ocupação dos leitos, que ainda beira aí os 90%, não mudaram muito nas últimas semanas. A que o senhor atribui, então, essa manutenção dos casos, já que o comércio, por exemplo, estava fechado? Pois é, justamente em cima disso, o comércio fechado e as pessoas na rua, as pessoas postando. Nós acompanhamos pelo nosso RH a vida dos nossos colaboradores no Facebook. Não é fiscalizar colaborador, é que o Facebook está aberto. Então, nossos colaboradores estão postando postagem de churrasco, aglomeração na casa, jogando futebol. Então, nós acreditamos que com a abertura do comércio, esses colaboradores voltando para dentro das lojas onde eles trabalham, as lojas estão preparadas com todos os protocolos de biossegurança, pelo menos esses oito ou dez horas que esses colaboradores ficam dentro do comércio, eles estão bem cuidados. O que nós temos que trabalhar agora é uma consciência coletiva da população cuiabana e mato-grossense em geral, que o comércio reabriu, mas a Covid-19 continua aí no esparramada. Nós temos que tomar todos os cuidados. Exatamente, a pandemia ela não acabou, né? Pelo contrário, a gente ainda está combatendo, estamos tendo um grande índice de internações e de mortes em Mato Grosso. Como é que a FEComércio está orientando os comerciantes, os empresários, até aqueles pequenos comerciantes de periferia, para que mudem esses hábitos? Olha, se você observar o decreto do governador, é um decreto duro, porque transferiu a responsabilidade para todo empresário comerciante de seguir os protocolos de biossegurança. Então, aquele comerciante que não seguiu os protocolos de biossegurança, orientando seus colaboradores, trazendo álcool gel, máscara, ambiente limpo, esse comércio vai ser fechado, vai ser fiscalizado e fechado. Então, é um decreto duro. Transferiu a responsabilidade dos nossos governantes de ficar fiscalizando e bloqueando o comércio de estar aberto? Abriu. Mas a responsabilidade é do empresário. O mau empresário que não seguiu os protocolos de biossegurança, a empresa dele vai ser fechada. É, nós temos, inclusive, exemplos desse fim de semana e aí é mais dos setores de bares e restaurantes, principalmente bares. Nós tivemos vários flagrantes de desrespeito às normas de vigilância. Pessoas sem máscara, sem o distanciamento social dentro dos estabelecimentos. Isso também está sendo observado pelas entidades? Marina, para você ver como é. Eu acabei de chegar agora aqui para conversar com você, a gente fazer esse bate-papo. Eu acabei de almoçar com o pessoal de bares e restaurantes agora. São mais de 3 mil bares no Vale do Rio Cuiabá. Isso aconteceu ali na Praça Popular por meia dúzia de bares que houve superlotação. E isso viralizou em todos, viralizou primeiro nos WhatsApps e hoje na hora do almoço as grandes redes de TV do Brasil estavam justamente postando isso. Como se isso aconteceu em Cuiabá inteiro. Para você, como o mau exemplo, o mau empresário que aconteceu esse final de semana viralizou no Brasil inteiro. Então, os donos de bares e restaurantes estão assustados com esse fato. O que nós estamos orientando é que dentro dos protocolos, todos os proprietários de bares e restaurantes têm que seguir os protocolos, que é distanciamento das mesas de 2 metros uma da outra, capacidade máxima de 50%. No decreto do governador a capacidade é 70%, mas nos bares são 50%. Então, aquilo extrapolou esse final de semana. É difícil você parar isso, mas foram seis locais ali no entorno da Praça Popular que aconteceu. Isso não é regra, mas infelizmente viralizou para o Brasil inteiro, né? É, uma minoria que mostra um mau exemplo, né? E que de fato as pessoas estão há muito tempo em casa, há muito tempo querendo sair e acabou que se descontrolou no primeiro fim de semana já em que o decreto estava valendo. Na sua opinião, o senhor acredita que os consumidores, a população, está pronta para essa liberação? É, justamente isso, Marina. Nossa população, eu gostaria que estivesse pronta, mas ela não tem consciência coletiva. Ontem eu estava reunido com o presidente das federações, CDL, FCDL, FACMAT, justamente nesse sentido. que nós, as instituições que representam todos os segmentos comerciais do Estado, já estamos providenciando um VT institucional para ser colocado em todas as TVs e sites do Estado do Mato Grosso, justamente chamando a responsabilidade para o cidadão cuiabano. Nós sabemos que não é fácil essa quarentena, que já vai para mais de 120, são 122 dias. O comércio não aguenta mais ficar fechado, bares e restaurantes. As pessoas que estão em casa confinada também não estão aguentando mais, principalmente os jovens. Às vezes o jovem acha que ele é um super-homem, não pega nada, não tem nada, mas o Covid-19 está aí, está matando de adolescente a idoso. Então é justamente nesse pergunta sua que nós estamos entrando com o VT institucional orientativo para que a população fique em casa. Quando tiver que sair, saia com todas as medidas recomendadas pelos protocolos da OMC. É, aquela história de a responsabilidade é de cada um de nós, né? E aí não tem como transferir essa responsabilidade de fato. Tem como se aumentar a fiscalização, mas transferir responsabilidade não tem como. Presidente, para fazer um balanço dos prejuízos até agora e de como é que a Fê Comércio espera daqui para frente retomar esses números? Marina, o prejuízo ainda é incalculável, porque são vários setores da economia do Estado do Mato Grosso que estão com as portas fechadas e não vão reabrir. Esses números são grandes e nós não vamos ter esses dados agora. Nem a Jucemate, nenhum órgão que regulamenta as empresas que estão abertas tem esses números. Por quê? A pessoa, quando entra em dificuldade financeira, a empresa, no caso, entra em dificuldade financeira, a primeira coisa que ela faz é parar de pagar seus impostos. A pessoa pensa primeiro nos colaboradores, da folha de pagamento, do aluguel, a conta de energia, água e, por último, os impostos. Então, quando nós temos números e estatísticas das empresas que fecharam, são as empresas que tiveram todas as certidões negativas em dia, da Receita Federal, da Estadual, da Municipal, que vai na Jucemate e pede baixa da empresa. Então, essas empresas que estão irregulares, não pagaram os impostos, elas não têm condições de dar baixa oficialmente no CNPJ. Então, ela não entra nas estatísticas. Essas empresas que pararam as atividades, mas estatisticamente elas estão abertas, vão continuar por um bom tempo, até que os gestores, os proprietários dessas empresas ganhem o dinheiro trabalhando em outro negócio ou até numa atividade que não esteja legalizada e ganhem dinheiro, precisa de limpar o nome dele, aí sim, ela vai procurar o estado, o município, para pagar o que ele deve para dar baixa nessa empresa. Então, esses números nós não temos. O que nós temos é o nosso dia a dia, o convívio com as pessoas, o convívio com os empresários que me procuram, que me ligam, que fazem uma live, que fazem uma reunião, falando das dificuldades que ele não tem como dar continuidade à sua empresa. Alguns empresários não dão conta de fazer a rescisão, pagar a rescisão para os seus colaboradores. Então, nós estamos, eu disse, desde o início, quando começou a pandemia, nós temos que cuidar das pessoas, nós temos que cuidar do cidadão, dos nossos clientes, mas o que vem depois do Covid-19 é muito pior, que é uma quebradeira institucionalizada das empresas. Então, nós temos que cuidar do CNPJ, por trás do CNPJ existe o CPF. De fato, presidente, obrigada pelas informações. A gente espera uma retomada do setor, com a volta do crescimento e com a responsabilidade, tanto dos empresários, quanto também dos clientes, dos consumidores, para que a gente possa ter essa retomada, mas de forma segura, sempre priorizando a saúde. Obrigada, boa semana, presidente. Obrigado, Marília. 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 Obrigado.